Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a vovó Neide, a equipe do empreendedorismo, com a tia Rai e com a tia Camila. Hoje nós vamos aprender a fazer um sofazinho para encostar a porta da sala para não ficar batendo. Nós vamos precisar de uma caixa vazia de leite, nós vamos precisar de areia, cola, sacolinha de supermercado pequena e as medidas que eu vou dando para você. Uma camisa velha para a gente recortar, para fazer o sofá e a partir que a gente for fazendo eu vou dando as medidas para você, tá bom? Um beijo e vamos ao nosso trabalho! Depois que você colocou a sacolinha aqui dentro, aí você vai fechar a caixinha, desta forma, ó, e vai passar uma fita, para que ela não solte, tá? Assim. Aí você põe cola, entendeu? Cola branca mesmo, cola branca. E aí você passa, pode passar com a sua mão mesmo, não precisa de pincel, não precisa de nada. Aí você passa, entendeu? Vem com o seu tecido velho ou com um acolchoado lá, uma coxa que não serve mais, que já tá velha, uma espuma e cola. Aperta até colar, tá bom? Espera um pouco, vou esperar um pouco e já volto. Olha, peguei um pedaço de barbante para eu medir a quantidade que eu vou fazer agora o braço do sofá e o encosto do sofá. Então, olha, deu isso aqui, tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, corto, que vai ser o tamanho que eu vou cortar no tecido para poder fazer as almofadinhas, tá? Para fazer o encosto, ok? Olha, peguei aquele tanto que eu tinha metido, coloquei aqui no pedaço da camiseta, medi, e aí eu vou medir a quantidade que eu quero. Eu quero, eu quero largura de quatro dedos, então eu vou cortar oito dedos, entendeu? Do tamanho que eu medi. Ó, vou cortar. E aí, eu vou costurar. Olha, aí você vai fazer isso aqui e vai costurar. Você pode costurar na mão, pode costurar na máquina, pode costurar no overlock, entendeu? Você vai costurar aqui e aqui, deixar um lado para você fazer enchimento. Esse enchimento, ele pode ser com essa espuminha, ele pode ser com espuma, qual que você tiver em casa. Você pode fazer com retalhos, entendeu? Você vai colocando os retalhos, aí ele vai ficar gordinho. Eu já volto, vou passar na máquina e já volto. Mas você pode fazer com a costura de mão, tá? Você vai costurando assim, costura de mão, tá? Aí, olha, enchi, colei, tá vendo? Agora eu vou pegar aquela parte que eu fiz, né? E vou colar os bracinhos, entendeu? Fazendo fazendo os braços, aqui, ó, o braço e as costas do meu sofá, tá bom? Vou fazer e já volto, tá bom? Olha, eu costurei, tá vendo? Vocês podem costurar a mão, fica do mesmo jeito, entendeu? Deixei uma abertura. Aí eu venho aqui, ó, e viro. Eu posso usar a própria tesoura para estar virando, né? As almofadinhas, né? Olha, virei. Agora eu vou preencher ela. Posso preencher ela com retalhos, né? Feito aí. Se você tiver grande, você pode tá cortando, picotando eles assim, ó, que fica legal também, entendeu? E pra você tá, aí você recorta e esses, esses, negócinhos assim você coloca até encher todas elas. Eu vou encher as minhas e já volto. Olha, olha, cortei uma tira e fui colando, tá vendo? Olha, aí ficou assim, ó, entendeu? Olha, olha, ficou esse babadinho, olha que gracinha, que graça que ficou, ó, tá vendo? Muito legal, ficou, ó, ele de frente, ó, ó, aí eu vou virando aqui ao lado e vou mostrando, ó, tá vendo? Aí com a camisa que eu cortei, ela tem esse detalhe preto aqui, ó, eu vou cortar e vou colocar ele aqui, tá? E aí, eu vou colocar ele aqui, ó, ó, aí eu vou cortar e vou fazer e já mostro pra vocês prontinho. Olha, então o meu sofá ficou isso aí, ó, feito com aquela camiseta que eu mostrei pra vocês do início. Olha, esse detalhe que eu coloquei aqui desse lado, olha, atrás, olha, tá vendo? Isso tudo feito com camiseta, entendeu? Cola, pouca costura, costura na mão e é isso aí. Se você gostou, fala no joinha pra mim, ok? Beijos e fica com Deus. Olha ele aí segurando a minha porta.